Olá, família Fogo Prateado! Tudo bem com vocês? Como tem passado? Hoje a gente vai continuar aquele vídeo da crendice, das superdições que a gente estava gravando no vídeo anterior, tá? Então, pra quem não viu, volta lá no canal, vai lá, crendice, superdições, parte 1, ou sei lá como é o nome que eu vou botar, tá? Vamos lá! Gente, olha, eu fico rindo aqui, é tanta coisa! Vamos lá! Cubra os espelhos durante a tempestade, pois eles atraem raios. Hum, não cubra não. É, mas antigamente se cobria sim, porque provavelmente atraiu algum raios, isso aí deve ter algum fundamento científico realmente. Não descobrimos. Mas não um espelho que está dentro de casa, geralmente isso acontece com os espelhos que estão próximos às janelas e portas, de frente para a rua. Mas eu não cubro sim. É! Hoje em dia ninguém tem mais esse costume, não. Pular a fogueira à noite e vai mijar na cama quando estiver dormindo. Mija. Sabe por quê? Mija. Vai ficar cansado, vai ficar com preguiça de levantar. Fica quentinho aí, dá aquela... É. Quem briga com fogo faz xixi na cama. É a mesma coisa. Ah, se sem querer pisar numa merda, significa que o dinheiro está chegando. Ah, gente, isso aí... Sinceridade, eu acho que é porque a pessoa pisou na bosta, em vez de xingar, alguém falou assim, não é dinheiro. Aí a pessoa respirou fundo, parou de falar palavrão e falou, é dinheiro, então tá bom. Ai, axé, axé, pisei na merda, vai chegar a pé. Porque ninguém fica feliz quando pisa na merda, né? Se ouvir alguém chamando seu nome e não ver ninguém, não responda. Pode ser a morte. Se é a morte, eu não sei. Eu acredito que não chega a tanto. Mas realmente não se deve responder. Quando alguém me chama, eu nunca respondo de primeiro. Eu primeiro olho se eu não ver ninguém. Eu não falo nada. Aí fica olhando pro portão. Se alguém chamar de novo, eu olho assim por baixo da fresquinha, pra ver se tem uns pezinhos ali. Eu não respondo. Pode até não ser a morte, porque eu acho que é um pouco demais. Mas quem sabe é um espírito perdido aí, querendo apurrenhar a vida de quem tá chamando, né? Então, é melhor não responder. Ter certeza antes. Esse aqui é uma crendice nova. Jogar videogame estraga a televisão. É, quando eu era criança falavam isso, que jogar videogame estraga a televisão. Claro, né? Vamos parar de jogar videogame e vai estudar. É, ou isso, né? Viu uma vassoura caída? É indício de má sorte. É, foi bem já ouviu falar. É, mas... Não pode deixar de vassoura no chão, que não traz... É, não traz sorte, né? Vamos lá. Ah, essa funciona. Funciona. Funciona mesmo. Quer se livrar de pessoas indesejáveis? Coloque uma vassoura atrás da porta. Olha, já cansei. É, tem que ser virada pra cima. É, com a piaçava. Hoje em dia é muito difícil ter piaçava. Com a parte que varre, pra cima. Não. Discretamente. Pode estar a festa que for. Pode estar as pessoas que for. Vai lá, pega uma vassoura discretamente. Vai mentalizando aquela pessoa. Coloca a vassoura atrás da porta. Se alguém falar, não, é que eu guardo a vassoura aqui mesmo. Ela tá jogada, eu guardo aqui. Meu curto. Mentaliza a pessoa que você quer que vá embora. Eu não dou 10 minutos pra pessoa ir embora, porque eu já fiz isso numa festa. E não foi na minha festa não, hein? Foi na casa dos outros. Se eu vejo a vassoura, tô na casa dos outros e vejo a vassoura pra cima, eu já vou olhar pra pessoa com cara de ódio. Nunca mais. Eu volto ali. Não, 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 não. Eu pergunto, porque eu sou de anção. Não, não guardo, não. Eu falo assim, vem cá. Essa vassoura aí não é pra mim, não. Se quiser que eu vá embora, manda que eu vou. Eu pergunto, pergunto. Fiz de anção, não tem trava na língua, não. Vamos lá, continuar. Cadê? Assim, colocar duas vassouras juntas num canto da casa não pode, porque faz com que haja briga na família. Assim, né? Uma trepada na outra. É, é, porque não só tem uma caneta. Uma junta da outra. Você encosta uma na parede, você encosta uma e encosta a outra aqui. Você põe uma aqui e uma aqui. Então, não coloca duas vassouras, uma agarrada na outra. Olha, a família já é uma coisa tão difícil. Então, se é verdade ou se é mentira, então vamos evitar, né? Vamos evitar, porque é um problema sério. Pega logo a vassoura e taca. Varre o rastro de uma pessoa, afasta pra sempre. Ah, isso é fato. É, isso é. Isso é fato. Tem uma pessoa que vai na tua casa, você não gosta, mas também não tem jeito, sabe? De falar que não tá em casa, você acaba recebendo e fica, ai meu Deus, essa pessoa não vai embora não. Fácil. Quando ela for embora, ela não precisa ver, não precisa ser nas costas dela. Quando a pessoa for embora, você fica olhando pra onde ela vai. Depois você vê que a vassoura varrendo, que essa pessoa não volte mais aqui. E vai varrendo o rastro, assim, um pedacinho. Ela já foi, já sumiu. É batata. É batata. Quando uma visita está demorando a ir embora e começa a aborrecer, joga-se um punhado de sal no fogo. A visita vai logo embora. Esse eu nunca fiz. Olha, eu não gosto de jogar sal no fogo, não. Não gosto, não. Eu prefiro a vassoura atrás da porta. Dar um nó no pano de prato e colocar no forno. Desligado, é claro que você não vai cozinhar o pano de prato. Manda a visita chata ir embora. Isso já fiz, isso já fiz, dá certo. Então, é outro bom de se fazer. Você dá um nó no pano de prato, taca lá. E quando a gente faz isso, a gente já faz com raiva. Vai embora, desgraçada. E taca lá, fecha. É melhor que a vassoura, porque a vassoura tem risco de alguém ver. O pano de prato amarrar dentro do forno é mais difícil de alguém ver, gente. Ninguém vai mexer no forno. Ó, aqui ó. Jogar sal no forno espanta o azar. Já em outra crendice, diz que botar sal no fogo é atraso de vida. Pelo sim, pelo não. Deixa o sal pra lá. Não coloca sal no fogo. Né? Porque a gente não tem certeza dessas crendices. Então, esquece o sal no fogo. Vamos lá. Derramar açúcar traz sorte. Olha, se traz sorte, eu não sei. Mas, quando cai sal no chão, que o sal, eu sei que sal no chão dá briga, você limpa o sal e joga açúcar. Pra apaziguar, amenizar. Entendeu? Alguma coisa, quando cai no chão, que você sabe. Por exemplo, você está com molho de pimenta, alguma coisa, caiu no chão, limpa aquele molho de pimenta e joga um punhadinho de açúcar ali. Depois limpa de novo. É, depois limpa, né? Espera um pouquinho e tira o açúcar, não tem problema. Mas é pra dar aquela apaziguada. Gente, açúcar doce, né? Viu uma estrela cadente? Faz um pedido. Faz igual a mim, não, que vem a estrela cadente. Aí fala assim, aquilo ali é a estrela cadente? Foi, acabou, passou. Será que é aquilo? É fogo? E acabou. Aí tem que fazer o pedido agora. Não, já passou, já era. É. Tá vendo uma coisa correndo no céu? Na dúvida, faz o pedido. Depois pensa no que que é. Olha, faça um desejo a usar um sapato novo pela primeira vez. Esse eu não sabia também, não. Esse eu também não sabia, não. Não custa nada, né? Com o meu sapato feliz. Eu cheiro. Sapato, adoro. É. Você faz, faz o pedido. Vai que, né? Me leve para o lugar. É. Ó, sapato novo. Quando você estiver cruzando uma pequena ponte, prenda a respiração e faça um desejo. Pô, mas tem que ser uma ponte pequena, né? Aqui tá escrito uma pequena ponte. Ah, tá? É, que você vai atravessar andando, pô. Não é Rio Niterói não, por favor, tá? É, eu tô falando em termos de Rio de Janeiro, né? A ponte Rio Niterói. Não, não tem da respiração na ponte Rio Niterói. Por favor. Vai prendendo. Pede, pede, pede. Pede, pede, pede. Não. É uma pontezinha que você atravessa andando. Ah, sim. Quem já não viu isso? Quando uma visita for embora, ela deve sair pela mesma porta que entrou para não levar sua riqueza. Isso é essa que eu vi abamada. É. Entendeu? Ela entrou pela porta da frente da sala, ela tem que ir embora pela porta da sala. Se por acaso você estava no quintal conversando e entrou com ela pela porta da cozinha, quando ela disse assim, ai, gente, deixa eu ir embora. Ela tem que sair pela porta da cozinha. Ela não pode sair pela porta da sala, senão ela leva a sua riqueza. Serve para comércio também, gente. Comércio também. Principalmente. Quando a gente vê umas lojas de shopping, umas coisas bem maravilhosas, ai, eu vou sair pela outra porta, né? É. A gente entra por uma porta e sai pela outra. Para ver se der o negócio. Dá um axé. Realmente, isso aí é fogo mesmo. Jogue uma moeda na fonte. Faça um desejo quando a água parar de se movimentar e você enxergar o seu reflexo. Olha, eu pensava que era jogar e fazer. Eu também. Sempre joguei a moeda e fiz. Não, você tem que jogar a moeda. Quando a água parar, você olha para a água. Quando você vê o seu reflexo, aí você faz o pedido. Interessante. Viu? Tem fundamento. Não é assim, não. A de Macumbinha tem fundamento. Ao acompanhar o enterro, não se deve entrar no cemitério antes do caixão. Por isso que eu sempre chego na hora de baixar o caixão. Ai, que horror. Mas eu não faço isso nem por causa dessa crendice. É porque, sinceramente, eu não gosto de enterro. Eu gosto do cemitério. Gente, adoro passear no cemitério. Deus me livre. Nossa, acho lindo. É uma cidade linda, gente. Eu adoro. Mas o enterro, estou fora. Não suporto ver caixão, não gosto. Então, em consideração a família, a pessoa ali que passou dessa para melhor, é melhor mesmo, tá? Que ruim é aqui. Então, eu vou lá cumprimentar a família e tudo, mas eu já vou já no final da história. Então, nunca entre no enterro antes do caixão. Deixar mala aberta de mau agouro, pois se assemelha a um caixão mortuário. Ai, credo, eu não sabia disso, não. Nem eu. Ai, que horror. Mantenha as suas malas sempre fechadas, tá? Deixar a gaveta aberta traz mau agouro. Com certeza foi uma mãe que inventou essa aqui. Abrir os braços em cruz no vão de uma porta é chamar a morte. Porra, como é que é isso? A pessoa fica embaixo da porta e abre os braços assim para espreguiçar alguma coisa. Entendeu? A coisa meio louca, né? É. Com certeza. Quem inventou isso aqui, alguma criança ficava na merda da porta, lá com os braços abertos, sabe? Subindo na porta assim. Criança adora subir. É, eu gostava. E a mãe inventou essa para ela sair da porta porque a mãe quer passar. Cadê? Se derramar sal, joga um pouco por cima do ombro esquerdo. Assim, quando deixar a sal cair no chão por acaso, você pega já uma pitadinha assim, ó. Ai, não joga nada não. Porque o negócio de sal não é... É. Uma tesoura não deve ficar aberta por muito tempo. Dá azar. Essa eu não sabia, não. É, eu também não gosto de tesoura aberta. Eu gosto de tesoura fechada. É pendurada, é penduradinho. Ó. Palma da mão cansando é sinal de dinheiro chegando. Não é bem assim, bem... Mão esquerda coçou é dinheiro entrando. Mão direita coçou é dinheiro saindo. Comigo dá certinho. É batata. É, nunca reparei. É, certinho. Quando uma criança sonha que está caindo num poço é sinal de que está crescendo. Ó, é fundamento isso. Gente, é cada coisa. Ai, próximo. Próximo. Colocar uma criança de colo ainda que não fala diante do espelho faz com que ela curte a falar. Também sem fundamento nenhum. Ai, senhor. Colocar um pintinho pra piar na boca de um bebê o ajuda a começar a falar. Essa eu já conhecia. Essa eu já conhecia também. É. Do pinto pra piar e da água do pinto. É. Guardar uma chave, não sei, durante a gestação faz com que o filho nasça com o lábio cortado. lábio leporino. Nada a ver, nada a ver, tá? Sim, 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 sim. Não. Sim, 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 sim. É falta de ósse do fólico, para. Não. Sabe por quê? Ah, pessoal. Sabe por quê? Ah. Eu trabalho em hospital, eu sou enfermeira e já vi várias pessoas e por causa dessa crendice eu sempre perguntava quando você estava grávida onde você guardava a chave? No peito. No peito. No peito. Minha mãe não guardava a chave no peito mas um dia ela estava embaixo de uma moreira e caiu uma amora no peito dela. Não apareceu na boca do meu irmão, não. Mas meu irmão nasceu com uma amora um alto relevo na barriga idêntico a uma amora. ele tinha essa marca. O que você colocar no peito vai aparecer na criança. Ai, gente. Isso é fato porque eu já vi. Já vi. Eu faço essas pesquisas malucas. Eu faço as perguntas as pessoas respondem. Pode ser, mas é duro da gente... Ai. Claro, se a mãe tiver deficiência de ferro vai acontecer um monte de coisa, né? É, deficiência nutricionais é o que acontece. É. Mas aí. Cadê? Criança que ao nascer traz a mão fechada será sovina quando crescer. Toda criança nasce com a mão fechada, gente. Não, hoje em dia não. Mas antigamente era assim, né? Acho que era assim. Não, gente. Antigamente a criança nascia com a mão fechada o pezinho assim pra dentro olho fechado ficava aquela torcida pra ver a cor do olho da criança. Passava-se uma semana dez dias pra criança abrir o olho. Hoje em dia se bobear a criança nasce dando na cara do médico. Com 10, com 10. Não, já nasceu criança com o dente. Então, olhão. O dente, o olhão. Entendeu? Isso se chama evolução das espécies. O ser humano está evoluindo. Então, mulher grávida não deve pular cerca. Gente, eu tô falando cerca de arame, tá? Senão a criança nascerá aleijada. Ai, que horror. dizem que a mulher grávida não deve pular por exemplo fio que tá jogado no chão ela não deve pular tem uma madeira não deve pular essas coisas principalmente a cerca cerca de arame porque a outra cerca o problema vai ser bem maior. Quando a grávida tem o desejo e não é atendida a criança nasce com o cabelo arrepiado e nunca mais abaixa e quem não atende fica com o tessol. Quem já não ouviu isso? É. Ai, gente fulana tá com desejo pediu pediu sei lá o quê carambola quando não tem carambola como é que eu vou me virar? Se vira. Entendeu? Senão vai dar tessol. Dá tessol. E a criança nasce com o cabelo arrepiado. Não coma bananas que nascem grudadas a não ser que queiram ter gêmeos sem fundamento. Qual será o sexo do bebê? Existem algumas crenças para tentar adivinhar pedir a futura mamãe que mostre a mão é uma delas se ela estender a mão para baixo é menino para baixo é menino para cima é menina todo mundo já sabe dessa história aí a mãe quer porque quer ter uma menina ela sempre vai mostrar assim viu? É menina não falei? Não e essa acredita já caiu essa caiu por terra mesmo criança que redormina está sonhando com os anjinhos provavelmente criança que fica embaixo da mesa não cresce se pular uma criança que está sentada ou deitada no chão a criança pulada também não cresce pular sobre uma pessoa faz com que ela não cresça mais para passar soluço do neném deve-se colocar na testa um fiapo de lã ou linha e colar com a saliva da mãe dizer toma que sua madrinha mandou e para na hora porque eu já fiz com ela para na hora o soluço toma que sua madrinha mandou pode ser um algodãozinho qualquer coisa dá uma cuspida e gruda na testa da criança e fala assim toma que sua madrinha mandou gente é instantâneo não sei o fundamento sei que a coisa funciona não se deve costurar roupa no corpo para não atrair a morte se não tiver jeito deve-se dizer coza a roupa não coza o corpo essa é assim coza a roupa não coza o corpo coza a roupa não coza o corpo coza a roupa não coza o corpo até acabar tá vestir uma roupa do lado avesso dá azar dá dá sim dá sim não se deve nem pendurar no varal do lado avesso cachorro que uiva à noite coruja que pia em cima da casa ou borboleta preta aquelas grandonas que a gente chama de bruxa entrando na residência é sinal que a morte anda rondando alguém da família ai morte o feitiço o babá daí a bruxa quando vem minha filha pode ter certeza foi mandada é tá mostrando o feitiço é egum é alguma coisa jogando energia não necessariamente a morte ai amolador de faca passou coitado acho que até acabou a profissão por batia jogava pedra jogava água quando ele começava ai vai morrer alguém ai pronto agora não tem mais amolador de faca na rua eles andavam na rua com a bicicletinha amolando as facas todo mundo tinha pavor porque era ele passar amolando a faca morria um era um inferno ai que horror ai foi ligado a ele o cara tinha que morrer de qualquer maneira mas acabaram ligando ao amolador de faca pular sete ondas no primeiro dia a moto passando na rua pular sete ondas no primeiro dia do ano dá sorte o ano todo se a primeira visita do dia primeiro de janeiro for homem ela trará felicidade para o ano todo que explicação é essa? depende gente acho que deve ter sei lá eu hein ah não não comer carne de animais que ciscam para trás por exemplo galinha no primeiro dia do ano gera pobreza o ano todo gente no natal eu como chester como frangão como que tiver mas no ano novo nunca nunca em tempo algum comi ave nem ave nem caranguejo nada que você tem que comer porque se escapa para frente porco quando come ele vai fuçando para frente peixe nada para frente nada que vem para trás pelo sim pelo não você não vai morrer de não comer uma ave na passagem do ano churrasquinho já fiz churrasco na passagem do ano sem asa sem frango vamos lá onde é que eu parei tomar café quente depois beber água amolece os dentes não amolece amolecer os dentes não mas quebra o esmalte o esmalte do dente quebra sim o esmalte do dente aí depois para frente acaba dando problema essa aqui já caiu por terra comer manga e beber leite da sequência pode ser mortal gente eu só como sorvete de manga com leite passar dinheiro pela janela da azar eu não sabia disso não nem eu nada de pegar dinheiro meu pela janela deixar a carteira em cima da mesa só vai ter dinheiro para comida que horror ai não quero ler mais isso não gente credo deixar a bolsa no chão é pedir para que o dinheiro vá embora essa é séria essa eu conheço essa é certa pode deixar a bolsa no chão ai essa é ridícula não faça careta porque se bater o vento no rosto vai ficar assim para sempre igual aquele do olho quando você vira o olho assim se bater o vento a gente vai ficar com o olho assim para sempre se sua ele esquerda estiver vermelha ou esquentar é porque alguém está falando mal de você para se proteger morde o seu dedo mendinho esquerdo para que a pessoa morda a própria língua eu sei da manga eu também sei da gola mas poucas camisas tem gola agora então morde o dedo mendinho se sua orelha esquerda esquentar alguém está falando mal de você então morda aqui a gola da camisa e o falador vai morder a língua mas hoje em dia tem não mas a gola que se falava antigamente era aquela gola que dobrava assim gola paula é entendeu então morde já o dedo mendinho coisas sexas é chiclete engolido gruda no estômago gente ai isso é indico o ácido tudo bem que você não deve engolir um chiclete porque ele pode ficar agarrado no tubo né mas se chegar no estômago você vai cagar às vezes não porque é o único ácido que corrói o ácido é o ácido do estômago será que não vai correr um chiclete ler no escuro estraga a vista óbvio mulher naqueles dias não pode lavar o cabelo senão o sangue salva a cabeça ai não hoje em dia isso já caiu por terra mas quando eu fiquei menstruada minha mãe falava não vai lavar a cabeça você vai ficar maluca era assim então enfim já sabe que isso caiu por terra cortar as unhas a noite faz com que você esteja distante quando seus pais morrerem afasta a fortuna e te deixe desprotegido contra maus espíritos é a manicure faz com que se mata né manicure só pode trabalhar de manhã não mas não é a unha dela que ela está cortando está cortando a sua é para evitar futuras dores de dentes ao escurecer quando sabiá piá dar três cuspidas para o lado para o lado direito e depois para o lado esquerdo como é que tu vai achando sabiá não tem que criar um né e eu não gosto de passar na gaiola toda lascada tá não esquece quando os pés ficam adormecidos traçar com eles uma cruz com saliva é melhor ativar a circulação criança que sofre de ataque de lombriga deve usar um colar de alho ou de olho de cabra olho de cabra semente tá pelo amor de Deus ah gente remédio de vermelho lavar a mão é higiene remédio de vermelho ai não para eu sabia que fazia isso aqui no cachorro remédio de vermelho também para perder barriga e fazer cintura amarrar na cintura por baixo das roupas e um cordão bem fininho e nunca do barbote mas simpatia antigamente do barbote você amarra o barbote para fazer cinturinha é adiantou nada gordo igual a porca roliça a barriga de barril comer nhoque todo dia 29 da sorte ah esse aí é até fofo né é fofo mas não é só comer nhoque tem que botar o dinheiro tem que botar uma nota aqui você põe a nota põe o prato com nhoque vai comendo em pé ainda tem isso comer em pé? é os primeiros e os três primeiros nhoque você tem que comer em pé depois você pode sentar espolheto com propaganda querida ah tá humm se uma faca cair no chão deve-se ao pegá-la fazer o sinal da cruz três vezes com ela antes de usá-la para evitar brigas ah essa eu faço mas eu nem faço três vezes eu faço uma vez só tipo a faca caiu eu pego e faço assim entendeu porque não sei alguém me ensinou faço no piloto automático para curar dor de ouvido passar por dentro das orelhas cadê? o rabo de um gato preto o doente deve estar em jejum e o tratamento precisa ser repetido três vezes e se o seu gato não unhar a tua cara primeiro tu vai ter que achar um gato preto porque aí tem tudo bem né? para curar dor de ouvido gente médico mesmo é melhor como é que é a oricentina? sei lá é médico para cá não médico mesmo médico para ele ver o que que é gente matar um urubu nem consegui falar o nome do descrito matar um urubu atrasa a vida quem é que vai matar um urubu que vai chegar e vai matar do nada um urubu gente eu só posso falar em termos de Rio de Janeiro quem é que vai para a porta do cemitério e fica matando urubu que eu nunca vi lugar para ter mais urubu do que no cemitério tem gente que não gosta de urubu todo mundo gosta de urubu gosta longe mas gosta ninguém fala mal do urubu as pessoas não chegam perto do raio do urubu é difícil urubu é arisco ah gente por favor gente acabamos vamos parar aqui porque o vídeo já ficou muito longo para não ficar extenso mas tem tanta coisa está lá tudo no blog do fogo prateado todas essas crendices para vocês ficarem tudo malucos falar agora eu não faço essa mas meu Deus do céu agora eu vou ter que começar a fazer ficar tudo soltado gente se vocês têm alguma crendice ainda estou rindo do urubu tá se vocês têm alguma crendice alguma coisa que passaram para vocês das suas avós das suas mães apoia aí para a gente ver direitinho tá coloca nos comentários que eu quero saber tudinho vai que tem uma coisa louca diferente aí gente ai adoro se inscreve no canal curte aqui embaixo ativa o sininho dá uma olhadinha na nossa loja nos nossos livros os livros babadeiros maravilhosos incríveis que vocês vão se apaixonar beijo família tchau tchau